Qual é o objetivo a longo prazo, final do comunismo? É acabar com a democracia capitalista, com a sociedade capitalista e com a democracia. Algum país comunista é democrático? Não. E eles prendem as pessoas aqui no Brasil, os extremistas de esquerda, por atos antidemocráticos. Pois bem, o Musk vai se surpreender com mais coisas. A gente acaba se acostumando com a normalidade anormal. Há cinco anos, centenas de brasileiros não têm acesso às redes sociais. Cinco. Há anos, três, quatro, têm contas, a conta bancária é bloqueada. Não se fala nisso, porque o rei do Brasil, o ditador do Brasil, não examina o caso. Você tem centenas de pessoas soltas por falta de prova usando tornozeleira eletrônica. Esse é o quadro brasileiro. Você tem dezenas de condenados à prisão há longas temporadas na cadeia, 17 anos, num julgamento que não levou em conta a individualização da conduta que não existiu. E é o julgamento por manada. Eles juntam três pessoas que, por acaso, aparecem no mesmo momento num local de Brasília. Pronto. 17 anos. É claro que isso não pode durar. O que era necessário, está acontecendo, é que o mundo soubesse o que a imprensa brasileira, a velha imprensa, tenta esconder. Não dá mais. Não dá mais. E o Lula, o que ele tem a dizer? Que o Musk nunca plantou um pé de capim no Brasil, como se ele não tivesse feito nada. O Musk não é um empreendedor. E que é um atentado à soberania nacional contar a verdade sobre o Brasil. O que ele tem a dizer? Obrigado.